Eu fui comer uma pizza. E você sabe que eu fui assaltado? Eu fui comer uma pizza e eu fui assaltado. Tio Beto, esse eu fui, eu fui, é o mesmo eu fui? Não é? Eu fui comer uma pizza e eu fui. Eu fui assaltado e outro fui. E agora? Então fica aí. Você não tem essa informação? Então fica aí, que eu volto já já para explicar esse negócio aí, que são dois fuis. Não é o mesmo fui. Fui! Você quer vir estudar inglês comigo ao vivo? Então eu abro o curso sempre em fevereiro e agosto. Então janeiro e julho, você entra no site, que está aqui na tua tela, e faça a sua inscrição. Escolha o teu melhor horário e venha aprender a falar inglês ao vivo comigo. Agora, você não tem tempo, você não pode se comprometer com o horário, não tem problema. Você pode participar da plataforma do English Express. É, o link está aqui. E você pode estudar sozinho, com todos os meus segredos. Você estuda no conforto do seu lar. Venha! Hello, my beloved students. Welcome to one more uncle, but those English tips. Bem-vindos, meus queridos. Eu adoro falar hoje, eu fui comer uma pizza, e eu fui assaltado. Oi, tio Beto, eu fui, eu fui. Pois é, mas não é o mesmo fui. Você sabia que tem aluno, né? Tem aluno meu, né? Tem aluno que confunde um pouco isso daqui. Não sabe se é o I went to ou I was. Bem-vindos, os dois querem dizer fui. Sim. I went to é fui passado do verbo ir. O I was é o fui passado do verbo ser. Não é o mesmo fui. Vocês conseguem ver agora? Acho que vocês já mataram a charada, não mataram? Olha aqui, ó. Eu fui comer uma pizza e eu fui assaltado. Eu fui comer uma pizza é o passado do verbo ir. Eu fui lá, saí de casa, então eu fui comer uma pizza. Esse outro aqui, o eu fui assaltado, é ser assaltado. Só que é o ser no passado, que por coincidência, a primeira pessoa do passado simples do verbo ir, eu fui. A primeira pessoa do passado do verbo ser, eu fui. Tá aí. Já mataram a charada, não mataram? Então vamos ver, ó. Eu fui comer uma pizza. Tem que ser I went. Aí, ó. I went to eat a pizza. Que legal. E agora? Eu fui assaltado. É o passado do verbo ser. I was robbed. Entenderam? A diferença dos dois fui? É, meus queridos, isso aqui é uma pergunta que sempre me fazem e vários alunos têm essa dúvida, né? Espero ter sanado a dúvida de vocês. Vamos fazer mais um exemplo só? Vamos rapidinho. Vamos lá, ó. Eu fui caminhar na praia. Certo? E o outro aqui, ó. Eu fui casado. Você já consegue ver? Qualquer um, qualquer outro? Hã? Consegue? Aí, ó. Eu fui caminhar na praia. Eu saí da minha casa, tava lá no Guarujá, em alguma cidade praiana, e eu fui lá na praia e lá eu caminhei. Ah, então eu fui. Verbo ir. I went to walk on the beach. Tá vendo? Agora, eu fui casado. É o verbo ser casado. Só que é o verbo ser, no passado. Então, é o quê? I was married. Eu fui casado. Entenderam, gente? Entenderam, pessoal? É isso aí. Resolvemos esse problema de eu fui, eu fui? Olha, essa explicação aqui é muito bacana, viu? Vários alunos chegam pra mim com esse pequeno problema pra ser resolvido. Resolvemos? Bateu, valeu? Aê, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da explicação do eu fui. Olha, gente, aproveitando o tema, fui!